Olá pessoal, graças e paz, pastor João Flávio Martinez. Pessoal, eu não quero ser redundante, mas as informações vão chegando e eu preciso colocar os fatos como eles são. A minha missão como apologista é clara, eu tenho que trazer a verdade às pessoas que nos assistem, às pessoas que nos acompanham. Eu recebi um vídeo montado, muito bem feito, sem tirar nada do contexto, eu não sei se é um ex-adventista ou se é alguns daqueles adventistas dos missionários voluntários. Como eu já disse aqui em outro vídeo, a igreja adventista está rachada internamente. Então tem um grupo que quer remodelar Ellen G. White, pintar ela de outro jeito que ela não é e vendê-la e passá-la para frente. E existe aquele grupo que quer voltar ou permanecer no adventismo primitivo de Ellen G. White. Ele é adventismo do século XIX para o início do século XX. Então é uma guerra interna dentro da igreja adventista. Ao mesmo tempo, falta coragem à liderança ou aos progressistas de renunciar efetivamente o espírito de profecia, ou Ellen G. White. Mas eu recebi um vídeo que já já vou comentar sobre ele. Mas antes eu quero pautar o assunto. O assunto é, de novo, a natureza de Cristo. Pré-lapsariana ou pós-lapsariana. Ou seja, Jesus quando encarnou, ele encarnou com aquela natureza de Adão sem pecado ou com a natureza pecaminosa do Adão caído. A maioria dos teólogos protestantes entendem que o corpo de Jesus, a natureza dele era pré-lapsariana. Ou seja, que Jesus encarnou com um corpo sem pecado. E os pós-lapsarianos, no caso, Ellen G. White, dentro do adventismo, defende que ele nasceu com uma natureza idêntica à nossa, caída e pecaminosa. Tanto que nesse livro aqui, olha aí, é o livro Estudos Bíblicos, editado pela Casa Publicadora da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Diz na página 140, de sua parte humana, Cristo herdou exatamente o que herda todo filho de Adão, uma natureza pecaminosa. Explícito, não há dúvida quanto à ideologia pós-lapsariana. Ou seja, que Jesus herdou um corpo semelhante ao nosso, caído e pecaminoso. O que é um absurdo, tá, gente? Repito, quem quiser uma apostila sobre Cristologia da Igreja e é Paz, do pastor Neto Nel Rinaldi, entre em contato comigo que eu mando pra você. É só falar no meu zap aí. Aí no Desejado de Todas as Nações, da Ellen White, ela vai dizer o seguinte, categoricamente, Cristo tomou sobre si as fraquezas da humanidade degenerada. Então, ela deixa claro aqui neste livro que Jesus nasceu com uma natureza pós-lapsariana, ou seja, caída. A natureza que Jesus tinha era caída. São dois livros da Igreja Adventista do Sétimo Dia que dizem, categoricamente, que Jesus herdou uma natureza caída e pecaminosa. Neste vídeo que eu tenho aqui, que foi montado, pelo visto, por Adventistas, foram eles que me mandaram, aparece Ted Wilson. Quem é Ted Wilson? Ted Wilson é o presidente internacional da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E o Ted Wilson, depois, na hora que eu editar a live, eu vou cortar e vou colocar ele falando que duvido muito que alguém lá nos Estados Unidos vai me dar strike, como faz o Leandro Quadros aqui no Brasil. Mas o Ted Wilson diz assim, It would have been a great humility for Jesus to have taken the nature of Adam before he sinned, but on his way down to save us, he did not stop where Adam was created. The book, The Desire of Ages, page 49, indicates that Jesus accepted humanity when the race had been weakened by 4,000 years of sin. Like every child of Adam, he accepted the results of the working of the great law of heredity. What these results were is shown in the history of his earthly ancestors. He came with such a heredity to share our sorrows and temptations and to give us the example of a sinless life. He came from that exalted heavenly position to this earth, who had mysteriously taken the nature of fallen humanity, said, My time is now come. Presidente da Igreja Adventista do Sétimo Dia está falando que Jesus nasceu com uma natureza pecaminosa, ou seja, pós-lapsariana, não pré-lapsariana, depois da queda, pós-lapsariana, corroborando com este livro, de catecúminos da Igreja Adventista do Sétimo Dia, corroborando com Ellen Goldwhite, profetisa da igreja. Aí, eu tenho dois áudios aqui que eu vou soltar alto para vocês. Esses dois eu não posso, na edição da live, colocá-los aqui, porque senão eu recebo strike. Mas eu quero que você escute o que o Ivan Saraiva, aquele que foi rebatizado, aquele, entendeu? Olha o que ele vai dizer sobre quem ensina que Jesus nasceu com uma natureza pecaminosa. Eu quero que você preste atenção. Vamos ver se o áudio consegue pegar bem aí. Imagine como é diabólico isso, você dizer que Jesus Cristo veio com a natureza de pecado. Jesus, santo, puro, que nunca pecou. Ah, não, ele veio com a natureza de Adão depois do pecado. Sabe quem quer fazer você acreditar nisso? O diabo. O diabo. O diabo quer fazer, disse Ivan Saraiva, quer fazer você acreditar que Jesus nasceu com uma natureza caída, com aquele corpo após o pecado de Adão. Então ele está falando que Satanás é o autor disso, dessa ideia pós-lapsariana. Aí nós vamos continuar aqui? E de novo eu faço questão que você escute. O Leandro Quadros. Os adventistas cresceram na sua compreensão teológica e hoje sabem que essa crença de que Cristo veio com a natureza pecaminosa é uma aberração, é uma heresia. Eu até acho uma blasfêmia e para mim o indivíduo deveria, se ele é um cara que promove discordância, não me interessa o cargo que ele tenha. Para mim tinha que ser disciplinado. Então, peraí, peraí, peraí. Ele acabou de dizer ali que isso é uma heresia de perdição, uma heresia terrível, uma blasfêmia ensinar que Jesus nasceu com uma natureza caída e pecaminosa e que seja quem quer que seja dentro da denominação que ensina isso, deveria ser caçado, disciplinado. Gente, é o presidente da organização que fala isso. São os livros de estudos da seita que falam isso. E é Ellen Goldwhite que fala isso. Está aí. Você percebe como a igreja adventista virou um negócio fora do parâmetro, fora do padrão. Os adventistas estão dispostos do mesmo jeito a fazer qualquer coisa para adentrar nas igrejas, para se camuflar no nosso meio e para engodar o nosso povo. Aqui no Brasil, nós temos vários institutos de teologia e de apologética que denunciam as heresias, as contradições, os pecados do adventismo. Então eles têm que se posicionar. Nós obrigamos que eles se posicionem. E aí vem o Leandro Quadros. Então, diante dessa questão, vem o Ivan Saraiva, diante dessa problemática. Ivan Saraiva foi recentemente rebatizado. Eles vêm a público e dizem o seguinte, Olha, Jesus não nasceu com uma natureza caída. Ele nasceu com uma natureza pré-adâmica ou pré-lapsariana. Não havia pecado no corpo dele. Entretanto, nós temos Ellen G. White, nós temos os livros de teologia da igreja e o Ted Wilson, presidente internacional da igreja, dizendo que Jesus nasceu sim com uma natureza pós-lapsariana ou caída, do Adão caído. Como é que coaduna essa contradição? Detalhe, o Ivan Saraiva falou que é o diabo que ensina que Jesus nasceu com uma natureza caída e diabólica. É o diabo que nós acreditemos que Jesus tinha uma natureza pecaminosa. Então eu pergunto, Ellen G. White é o diabo? Ted Wilson é o demônio? Leandro Quadros diz que tem que ser disciplinado porque é uma heresia terrível. Então o presidente da organização vai ser disciplinado? E vai fazer o que com Ellen G. White que já faleceu? Vai colocá-la no rol de falsas profetisas? Ou de falsos profetas? Como é que fica? Vocês não têm que ficar brigando comigo. Vai lá conversar com o Leandro Quadros. Vai lá falar com a sua sede da organização. Vai lá falar com o seu pastor. Vai perguntar para mim? Eu estou mostrando aqui a incoerência. Eu estou mostrando aqui o choque de ideias. Ivan Saraiva falou que é o diabo que diz isso, que ensina isso. Leandro Quadros diz que é uma heresia terrível, abominável e que tal pessoa que se ensinar isso dentro da igreja adventista tem que ser disciplinado independentemente do cargo. ou seja, ele sabia que o Ted Wilson, presidente da igreja, ensina isso. E aí os adventistas vêm brigar comigo? Ó meu amigo, vai brigar com o teu pastor aí, meu colega. Vai brigar aí com o pessoal da tua... com a galerinha da tua igreja que está fazendo confusão. Ok? Ou assume que está errado ou não. se a igreja tem uma liderança, essa liderança tem que se pronunciar. Embora não tenha o que se pronunciar. Está escrito em LG White. Para eles dizerem o contrário, tem que vir a público e primeiro renunciar em White e declará-la como uma falsa profetisa. Para depois poder mudar de assunto. Então, gente, mais uma contradição dessa seita de confusão chamada Igreja Adventista do Sétimo Dia. Aí você fica ouvindo lá o Leandro Quadro e fala, nossa, que bonitinho. Ele parece tão protestante, mas ele não é. Esse pessoal da Novo Tempo está programado para te engodar. Eles são, como eu já disse aqui em outro vídeo, garotos propaganda de um produto vencido que eles querem reembalar e apresentar para você como algo interessante. Mas não é. Então fique atento. Ok? Fique atento. Outra coisa, a Igreja Adventista não quer mudança. Ela quer camuflagem. Só isso. Mudança ela não quer. Tem muita coisa que interessa em LG White. Então eles têm que manter. Mas ao mesmo tempo, para dizer para o público que uma parte está errada, a outra está certa, então eles ficam nesse embromation. Vai enganando as pessoas, nesse blá, blá, blá. E vai enganando. E vai levando o pessoal no bico. Então, gente, abre os olhos. Abre os olhos. A coisa é complicada. Isso aqui não é só uma contradição de visão teológica. Isso aqui é contradição mesmo. É uma contradição terrível. E mais, o grupo que defende o pós, o pré-lapsarianismo, está dizendo que o pós-lapsarianismo é satânico e diabólico e herético. E o presidente da igreja e a profetisa da igreja diz exatamente isso. Ou seja, aquilo que eu mostrei lá sobre o Daniel Silveira estava 100% correto. O Daniel Silveira, esse sim, uma adventista de verdade, está dizendo que a profetisa ensinou que Jesus nasceu com uma natureza pecaminosa. A profetisa disse isso mesmo. Ted Wilson, presidente da organização, corroborou. E o Leandro Quadros e o Ivan Saraiva vêm a público e diz que é diabólico, que é satanás, está dizendo isso, que isso é uma heresia terrível, é uma blasfêmia absurda e quem quer que diga isso deve ser disciplinado. Então, meu amigo, você que é adventista, você que se vire com essa batata quente aí. Não é minha, não. Essa batata quente é sua. Tá bom? Bom ano novo, se a gente não se falar. Espero que você tenha tido um bom Natal. Que Deus te abençoe grandemente. Um abraço e até a próxima live.